Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite pessoal, hoje eu tô com uma TV aqui na bancada, uma TV CCE do modelo Stile D32, o código dessa placa aqui é uma GT309PX versão 303, o que que tá acontecendo com essa TV? Se ela tá com dificuldade de ligar, liga quando quer, Standby fica vermelho, só que ela liga quando ela quer. Previamente eu andei testando aqui, né, ela tem um transistor aqui, é o U5, ele é bem, ele é bem problemático, né, ela tem aquele problema de LED laranja, geralmente é ele, tá, o problema, só que o problema dele, dessa TV aqui, não é esse, ela, já testei, eles estão bons, porém, ela está com dificuldade de ligar, liga quando quer, é, eu não indico pra ninguém TV CCE, tá, pra nós que tá abrindo TV aqui, nós que é técnico que tá abrindo, a gente vê que elas são bem feitas nas coxas, tá, não tem uma, uma qualidade, assim que a gente vê quando a gente desmonta com muito carinho, apesar de ser uma TV bem antiga, até hoje as TV CCE, elas são, como eu posso dizer, parece que elas são feitas no, no fundo do quintal, é o português, claro, mas eu não posso jogar, a gente mexe em qualquer tipo de, de, de aparelho que chega. Vou, vou, vou dar uma, uma analisada aqui, pessoal, o que que tá causando essa dificuldade, de ligar, né, ela liga quando quer, às vezes quando deixa um tempo desligado fora da tomada, liga, ela liga fácil, só que depois desliga, e ela não quer ligar, já tenho, por a mim, que, eu tentei um vídeo aí, se não me engano, faz uns três vídeos atrás, eu, eu postei, de uma TV LG, dificuldade de ligar também, é, eu vou dar uma pesquisada aqui, já imagino que seja, parte de capacitor, tá, pra dar mais mastigado ainda, eu vou passar, qual é o capacitor, que deve tá com a SR alta, e, tá causando essa dificuldade de ligar, beleza, já volto aí. Então, pessoal, tô de volta aqui, encontrei o, o danado, né, que tá causando essa dificuldade, da, da placa ligar, localização dele, EC104, eu tô com, com o dedo em cima, ele é um capacitor de 16, por 470, microfarand, tô com ele aqui na mão, até tem bastante desse capacitor, porque, a linha de stand-by, de muitas televisões, trabalha com esse capacitor, 400 microfarand, com 16 volts, vou fazer a troca do mesmo, volto com ele na TV, e vamos ver se ela vai ter facilidade de, de ligar, e nosso problema aqui, vai tá sanado, beleza, já volto aí. Bom, pessoal, voltamos aqui, conectei o LVDS, stand-by, né, como ela tava, só porém, ela não ligava, ou, ligava quando quer, bem difícil, dificuldade de, de, de inicializar, né, de, sair do stand-by. Ó, stand-by já apagou, ficou verde, provavelmente ela vai ligar, tá? Vamos aguardar um pouquinho, essa televisão é meio que na manivela. Ligou, sem sinal, problema resolvido, tá, pessoal? Com certeza, resolveu esse problema de dificuldade de ligar, na TV CCE, Stile D3202, beleza, pessoal? Se te ajudei, deixa aquela curtida aí, se inscreva no canal, pra sempre tá recebendo aí, em primeira mão aí, novidades, e dicas e soluções aí, de, em geral, tá? Tanto como em televisores e de mais segmentos aí, beleza? Deixa aquela curtida aí, se inscreva no canal e valeu!